Deus é Deus É fortaleza, socorro na tribulação Ainda que as águas puljam, não temerei Há um rio que alegra as moradas do nosso Deus Ele faz sentar as guerras Aqui é traivos que sabeis que sou Deus Alegram-se os montes desse ar Alegram-se as filhas de Judá Porque este Deus é o nosso Deus E o será eternamente Porque este Deus é o nosso Deus E o será eternamente Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Porque este Deus é o nosso Deus E o será eternamente Porque este Deus é o nosso Deus E o será eternamente 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 E o será eterno